Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano, lá no meu Instagram, arroba aí a ETJ, eu estou mostrando vários códigos de GIFT Card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um GIFT Card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí a ETJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Ele falou que é tudo na conta dele? Ele falou que é tudo na conta dele? É, tudo na minha conta, tudo na minha conta. Aí sim, mano, quem é o cara? É o cara, mano? É o seguinte, tá? É aqui, ó. Ó, é você? Você vai pagar mesmo? É aqui, mano. Ah, não, não, não. Olha o disco do GIFT. Aqui tá, mano. Aí, o somzinho até aumentou, hein, viado? Aí sim, meu brother. Os caras só na animação, viado. Toma então, toma então. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Mano dela, é, gente. Tô sarrando, hein, ó. Tô sarrando, hein. Cara, é isso aí, tá? Tô sarrando, ó. Tô sarradinho, ó. Se a polícia chegar, não corre não, não corre não. Deixa quieto. Não encosta, não encosta. Minha prima é... Ela tá feliz que sempre. Sua prima? Nem conheço sua prima, doido. Bora, vambora dançar aqui, ó. Eu e você de verde, ó. Vambora, vambora, vambora. Ó, eu sou... Eu sou o único que sei dançar. Vambora, ó, ó, ó. Boninho de lado, boninho de lado. Essa dança é de qualidade, hein, galera. Ó, assim, 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 ó. E essa dança aqui, ó. Toma, toma. Aqui é GG, WP, mano, ó. Só na corridinha, só na corridinha. Bora, 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 bora. Caraca, velho. Deixa eu subir ali. Esse, esse cara aí é dançarino, hein. Tava aqui, DJ. Eu, eu, eu tava fazendo plegizão ali, dão. DJ, DJ Gordela, bora, 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 bora. Gordela nada, não. DJ Gordela. DJ Gordela. DJ, solta o som. Aí sim, mano, ó. Só vamos, só vamos, rapaz. Só vamos, só vamos. E do camarote. Gol, pal. Tch, o que o cara vai fazer agora é um racha com o tanque, né? Vai lá pisgou do lado. É o quê, rapaz? Vem, vem. Um racha agora. Fica foda, hein, mano? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Boa, barra. Calma aí, todo mundo aqui não dá, todo mundo aqui não dá, todo mundo aqui não dá. Vai, 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 vai. Geral, 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 geral. Geral, geral. Aí dá um grito aí só quem é corredor, mano. Vou falar lá no jogo. Tudo, tudo, tudo na minha conta, hein, rapaziada. Vamos chapar, tudo na minha conta. Vamos chapar isso aqui, porra. Esse moleque é tão doido, mano. É uma polícia, viado. Precisa correr não, mano. A gente tá fazendo nada demais. Tão que correr, louco. É, seu guarda. Opa. Polícia, polícia. Polícia, polícia, polícia. Que isso, rapaz. Policial, 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 policial. Calma aí, policial. Ó, o galeta tá tudo pela minha conta. Bora chapar lá, policial. Você tá me tirando? Não, mano. Esse aí merece ser preso, hein. Ô, nunca, rapaz. Ô, Steve, Steve, Steve. Esse aqui é o primeiro aqui, ó. Já vai pra parede isso daqui, ó. Quero que todo mundo possa dar parede ali. Todo mundo? Todo mundo? Espero que todo mundo seja maior de idade. Espero que todo mundo seja maior de idade. Quem não for de maior vai preso, hein. Quem não for de maior vai preso, hein. Quem não for de maior vai preso, hein. Falou muito alto aí, policial. Tá estourando aí, policial. Ô, policial, posso fazer uma pergunta aqui rapidinho? Tô na parede, tô na parede. Pode fazer uma pergunta? É, mano, molhou, 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 molhou. A gente só quer saber... Todo mundo na parede tranquilo. 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 E aqui de verde aqui, ó. Todo mundo pro outro lado de lá, vai. A gente só quer saber, alguém aí ingeriu bebida alcoólica aí? Eu não. Eu não, só dancei. Eu não, eu não. Eu não, eu não. Pode fazer um... Eu não, eu não. Tá fazendo uma pergunta. Tá fazendo uma pergunta. Mas a gente tá fazendo uma... Nada de legal a gente tá fazendo, não é um problema. Vai pra parede, rapaz. Você quer sua desbordagem aqui? Você quer sua desbordagem aqui? Se a gente ia ser levado por desacato, você avisa, cara. Desacato tinha, eu tô fazendo uma pergunta. Tranquilo. E você tá sendo respondido, rapaz. Você não tá obedecendo a polícia, cara. Você quer uma abordagem aí com um buquê de flores? Você quer? Você quer? Você quer um buquê de flores, rapaz? Vai, rapaz. Não tem nada, rapaz. Não tem nada, rapaz. Para de gritar, galera. Para de gritar, mano. Os policiais são fudos, não, rapaziada. Esse cara que tá fora, que tá gritando aí, não é possível ele ser maior de idade, mano. Vai, ó. Vocês aí de verdinho aí. Vai, eu vou remar os três aqui, mano. Ô, quatro e meio, por favor. Todo mundo aqui, ó. Ô, rapaz. Só um segundo. Por que que tu tem quarenta e seis kit médicos, rapaz? Ih, rapaz. Você trabalha? Você aí, ó. O de rosinha aqui, ó. Ô, tenente. Ô, tenente. O de rosinha aqui, ó. Pega esse de rosinha aqui, ó. Tá quarenta e seis kit médicos aqui, ó. Toda essa muda. Tem essa muda. Tem um vagabundo aqui, ó. Você vai vir pra esquerda aqui, ó. Rapaz. Cuida desse daí, ó. Eu vou revistar por um aqui, ô, tenente. Tenente. Se acontecer alguma emergência, é só um pessoal. Laranjei aqui. Só um segundo. Só escuta. Deixa a polícia falar. Seguinte, seguinte. Todo mundo que for revistado vai meter no pé que tiver ninguém, ok? Não quero ver ninguém aqui. Só um segundo. Só um segundo. Esse rapaz aqui, ó. Vai pra parede. Esse rapazinho aqui, ó. O de camiseta aqui, ó. Vai pra parede, velho. Vai pra parede, velho. Fica de boa. Fica de boa. Esse daqui, ó. Já algema esse daqui. Já algema esse daqui, ó. Tudo certo. Vou revistar esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui pode ir, ó. Esse daqui tá com mais... Revista por ordem, velho. Esse daqui tá com mais arma que a polícia militar. Vai lá pra cima. E eu, e eu, e eu, e eu, e eu. Posso ir embora? Posso ir embora? Já foi liberado já? O de laranja tá liberado. O de laranja tá liberado. Os dois aqui, ó. Encosta ali. O de camiseta azul e o de rosa. Vai. Encosta aí no canto. Tá liberado? Tá ali no canto. Ali no canto. Ali no canto. Aparece lá, ó. Lau. Lau de azul. Anda. Pra lá, ó. Na moral, parceiro. Na moral, parceiro. Aqui não tem parceiro, não. Aí, menor. Foi bom te conhecer, mano. Foi bom te conhecer, mano. Valeu, hein. O de... O de... O... Cadê o... Cadê o... Ô, tenente. Deixa eu continuar aqui, tenente. Vamos fazendo a ordem aqui, ó. Deixa eu averiguar aqui. Ó. Esse rapaz aqui, ó. Enxerga, então. Vem. Ô, de verde. Só um segundo aí, de verde. Só um segundo aí. Ô, rapaz. Você aqui, ó. Você tá liberado aqui. Você pode se retirar. Vou passar pro velho aqui. Deixa eu ver o velho aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá liberado. Tem um bom dia, senhor. Rapaz, aqui tá o quê? Eu tô linda, hein. E aí, mano? O velhote aí. O idoso aí, a terceira idade. Pode se retirar também do local. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui esse rapaz aqui. Filmonada, pizza. Pode ir. Pode se retirar aí também aqui. O de camiseta preta. Pode se retirar. Deixa eu ver esse camiseta branca aqui. Beleza. Pode se retirar também. Tem uma tempadinha, senhor? Ei, mano. Vamos embora, galera. A gente vai averiguar vocês aí. O que se retirando do local é que a gente vai averiguar as próximas. Olha esse rapaz aqui. Tem uma tempadinha que você tá verde aqui, ó. Vou te chamar você e você também tá liberado, ok? Eu sou o amigo. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Cabelo branco. Mete o pé aí, hein. Bora, bora. Se você quiser conversar com ele. Bora, 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 bora. Caraca. Os caras deram uma blitz mesmo aqui, velho. Vou poupir. Olha onde o cara que parou o carro. Aquele ali é inteligente. Olha onde ele parou o carro. Vou encostar ali, mano. Tchau, tchau. Tchau.